Agora eu te fazer uma pergunta, pra que ficar com esse aparelho aí na sua casa? Seja ele uma televisão, um aparelho de som, uma filmadora, que você não tá usando mais, mas que está em bom estado, não tem por que você ficar com ela aí na sua casa, sendo que aqui na Companhia Paulista de Trocas você pode usar da Operação 29, que tá fazendo muito sucesso, e trazer esse aparelho pra cá, o Darcy vai dar uma avaliada nele. Dentro de 29 dias você pode retirar esse aparelho, tá? Se você não retirar... No ato você recebe o valor do produto. Já vai com dinheiro pra casa. Vai com dinheiro pra casa. Depois de 29 dias, só você pode retirá-lo, pagando 15% de acréscimo. Com pequeno acréscimo, né, Darcy? Exato, que é normal. Então, olha, alguns aparelhos da Operação 29 a gente separou aqui e vai dar o preço pra você. Por exemplo, olha gente, o estado do aparelho é perfeito. Essa é uma filmadora da Sony. Essa filmadora, por exemplo... O mesmo modelo dela na loja, que é a FX300, tá em torno de R$ 1.300. Aqui na Companhia Paulista, R$ 800 em quatro vezes. Em quatro vezes, Darcy? E ela não entrou com defeito, não. Ela entrou perfeita com três meses de uso apenas. Ali também tem o microciste. Agora, olha só esse microciste, gente. É CD, AMFM... AMFM, CD... Esse mesmo modelo, nas lojas, preço R$ 260. Aqui na Companhia Paulista, porque a pessoa não retirou da Operação 29, R$ 180 em quatro vezes. Em quatro vezes também. É muita beleza. R$ 180... Gente, tá barato esse. Baratíssimo. R$ 180 em quatro vezes. E tá em perfeito estado, né, Darcy? Perfeito estado. Agora tem produtos de auto também. Tem outros preços aqui. Esse fax Simmels que você tinha me falado. Esse é um fax novo da Simmels, preço à vista R$ 298. Eu duvido que no Brasil alguém venda fax mais barato. Olha só, hein, gente. Esse é novo garantido de fábrica. Tá desafiando aqui, hein? Ele não desafia. Aqui também nós temos um videocassete da Panasonic, que é o modelo SD400, para R$ 449. Para R$ 449. Agora, o último preço para fechar aqui. Dez fitas da Sony novas. Não é fita sem qualidade. Tem muita qualidade para R$ 9,00. R$ 9,00. Não tem nem o que ver. Rua Silva Bueno. R$ 1.543,00 aqui no Ipiranga. Aberto direto, inclusive, aos domingos. Aos domingos, tá? Aguardando vocês. Telefone 915 7044. E o virtual, para você deixar o recado, a gente dá o retorno. 809 2098. Com preço desse, gente? Só aqui. Companhia Paulista de Trocas. Aos domingos.